Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nádia e hoje vamos falar sobre equação do primeiro grau. Se você está no quinto ano e já está estudando esse assunto, preste atenção que hoje você vai aprender caso você ainda não tenha compreendido. E se você curte minhas aulas, deixe seu like, se inscreva no canal se for novo aqui e ative o sininho para não perder nada. Então, vamos lá. Vejamos aqui três exemplos de equação do primeiro grau. Então, pessoal, numa equação, o que você observa é que existem letras e o sinal de igualdade. Essa letra é uma incógnita. Por quê? Porque você vai descobrir qual é o valor, não é, que está aqui oculto, que você vai somar mais seis, que é igual a nove. E também outra coisa, esse x, quando está sozinho, para você saber se a equação é de primeiro grau ou de segundo grau, quando você vê o x sozinho, você já sabe que tem uma aqui invisível, olha, o expoente 1. Então, você já está ciente que é uma equação de primeiro grau. Quando tiver aqui o expoente 2, você já sabe que é uma equação de segundo grau, ok? Vamos ver aqui algumas equações para que vocês possam identificar quais são as equações de primeiro grau. Temos aqui, olha, esse primeiro exemplo. 3x mais 4, mais x, mais 2. Vocês acham que aqui é uma equação de primeiro grau? Observem bem. Não, não é, pessoal. Por quê? Ah, professora, mas não tem o x? Sim, tem letras. Mas tem o sinal de igualdade? Não tem. Então, aqui não é uma equação de primeiro grau. Vamos ver a próxima. B mais 2 igual a 3. E agora? Quem disse que é uma equação de primeiro grau? Acertou. É sim. Ah, professora, mas não era para ser um x aqui? Não, pode ser qualquer outra letra. Não é obrigado ser apenas um x. Pode ser o B, o A, o C, ok? Então, aqui está correta. Vamos ver a próxima. 30 menos x, maior que, mais 20 menos 2x. Aqui não é uma equação de primeiro grau. Por quê? Tem esse sinal aqui, não é? Não tem sinal de igualdade. Vejamos a próxima. 6 mais 9 igual a 5 menos 2. E aí, pessoal, está faltando o quê? Letras, não é? Então, aqui também não é uma equação de primeiro grau. Vejamos a próxima. 7 mais 2A igual a 10 menos A. Aqui é uma equação de primeiro grau. Por quê? Porque tem as letras, não é? E também tem o sinal de igualdade, ok? Porém, se tivesse aqui, olha, o expoente 2, seria a equação de primeiro grau ainda? Não, não é? Seria uma equação de segundo grau, ok? Então, vamos riscar aqui, porque ela com expoente 2, ela é uma equação de segundo grau. Agora, vejamos a próxima. 5x igual a 50. É uma equação de segundo grau, não é? Ok, pessoal? Então, voltando lá para a nossa equação, eu vou mostrar para vocês duas maneiras de resolver essa equação. No método da balança, aprende que a gente deve subtrair esses 6 aqui, ok? E tem outro método que eu acho mais fácil. Porém, eu vou mostrar das duas maneiras, porque você escolhe qual que você acha melhor. No método da balança, você vai repetir a equação x mais 6 igual a 9. E você vai ter que eliminar esse 6 aqui. Mas como é que você vai eliminar esse 6? Ele aqui está com sinal de mais, não é? Mais 6. Você vai colocar aqui, olha, menos 6, ok? E por que chama método da balança? Porque se você acrescentou aqui, você vai ter que acrescentar aqui também. Então, você vai trazer o menos 6 para cá também, olha. Dessa maneira aqui. Ah, professora, então é assim exatamente. E agora, o que você vai fazer? Mais 6 menos 6, você subtraiu. Você cortou os 6. Aí, você repete o x aqui. E agora, o sinalzinho de igualdade. E agora, resolve, olha. 9 menos 6 é igual a 3. Então, você descobriu aqui a incógnita, não é? O valor do x, que é 3. Então, você trazendo o 3 para cá, olha. Coloca aqui o mais e o 6. 3 mais 6 é igual a 9. Ok, pessoal? Vamos fazer aqui um outro método da equação de primeiro grau. Lembrando que quando a operação é de adição, você vai fazer o inverso da operação. Se é adição, então você vai fazer o inverso, que é a subtração. Se ela for de subtração, você vai fazer o inverso, que é a adição. E se ela for de multiplicação, você vai fazer o inverso, que é a divisão. E se ela for de divisão, o inverso da divisão é a multiplicação. Ok? Você pode chamar o inverso, você pode chamar o oposto. Você pode também chamar o contrário, não é? O contrário da adição é a subtração. O contrário da subtração é a adição. O contrário da multiplicação é a divisão. E o contrário da divisão é a multiplicação. Ok? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui no outro método. Então, temos x mais 6 igual a 9. Então, veja. Aqui, antes do sinalzinho de igual, nós temos o 6 com o sinal de mais, não é? Ele está positivo. Primeiro, a gente repete o x e aqui colocamos o igual e o 9. Como o 6 aqui, antes do sinal de igual, ele está positivo, nós vamos trazer ele para cá. Ele vai ficar após o sinal. Então, ele vem para cá negativo. ele troca o sinal, ok? Aí, a gente repete o x, o sinal de igual e agora a gente resolve a subtração. 9 menos 6 é igual a 3. Simples, não é, pessoal? Agora, vamos resolver a próxima equação. Vamos fazer aqui pelo método da balança, para que vocês possam ver como é que vai ficar. x menos 5 igual a 60. No método da balança, nós temos que eliminar esse 5, não é? Para a gente eliminar esse 5, a gente coloca aqui, olha, como aqui já está com o sinal de menos, a gente coloca aqui mais 5. Como a gente acrescentou aqui, não é? Para ficar a balança igual, a gente tem que colocar aqui também, não é? Então, agora a gente elimina aqui o 5, olha, mais 5, menos 5 mais 5 igual a 0. Então, a gente repete o x e aqui, vamos resolver 60 mais 5, que é igual a 65, não é? Então, olha, 65. Se eu trouxer para cá, olha, 65. E repetir aqui, menos 5 é igual a, se eu tenho 65 menos 5, eu fico com 60, não é? Simples assim. Então, se você quiser copiar, dê uma pausa aí, porque eu vou apagar para a gente fazer no outro método, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa continha no outro método? A gente coloca o x, não é? Repete o sinalzinho de igual e o 60 aqui, olha. E o 5 que está aqui, menos 5, não é? Antes do sinal de igualdade, como ele vai ficar agora após o sinal de igual, então vai ser mais 5. A gente repete o x, o sinalzinho de igual e aqui resolve a adição. 60 mais 5, 65. Simples, não é, pessoal? Agora tem um aqui um pouquinho mais complicada. Como é que a gente vai fazer isso? Então, quando a gente observa assim, olha, um número juntinho da letra, aqui ele está multiplicando 2 vezes x, ok? É como se tivesse o 2, o pontinho que significa o vezes e o x, ok? 2x igual a 50. Como é que a gente vai resolver essa continha? Vamos fazer o método da balança. Então, a gente vai colocar aqui 2x, o sinalzinho de igual e o 50 aqui. Então, se aqui o 2x ele está multiplicando, a gente vai passar ele para cá dividindo, ok? Então, se a gente acrescentou aqui, a gente também vai acrescentar aqui. Agora, 2 para dividir para 2 dá 1. Aí a gente repete o x, não é? 1x. Mas esse 1 aqui, a gente coloca se quiser, tá bom, pessoal? Eu coloquei só para que vocês possam observar como foi feita a divisão. 2 para dividir para 2 dá 1. Então, o x é igual a 50 para dividir para 2. Quem sabe? Se você não sabe, faz o cálculo. Então, 5 para dividir para 2 dá 2. Porque 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Vamos fazer aqui o método prático, tá bom? Aí desce o 0. 10 para dividir para 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, 50 para dividir para 2 é igual a 25, ok? Então, se vocês quiserem, dá uma pausa aí para copiar, porque eu vou apagar para a gente agora resolver no outro método. Então, agora vamos resolver no outro método, não é? 2x igual a 50. Então, a gente traz o x para cá, o sinalzinho de igual a gente repete e repetimos aqui o 50. E veja, o 2 que está aqui multiplicando, ele está antes do sinal de igualdade. Então, a gente vai trazer ele para cá, olha, ele vai ficar depois do sinal. Se ele está multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo, não é? Então, repetimos o x, o sinal de igual, 50 para dividir para 2, nós já vimos que é 25. Simples, não é pessoal? Então, eu vou deixar uma atividade na descrição do vídeo, para que vocês possam imprimir e praticar. Espero que vocês tenham curtido a aula. Ah, siga-nos lá no Instagram também, que tem muitas dicas de português para vocês. Tchau e até o próximo vídeo.